Fala galera, o vídeo de hoje é pra mostrar dica de quem já tá aqui nos Estados Unidos e quer comer bem, bem entre aspas, né? Bem, que eu digo, gostoso e pagando pouco. A gente comprou essa pizza aqui do Walmart, né? A Great Value. Não é a pizza mais barata, mas é uma das mais baratas. A mais barata, tem umas outras duas um pouco mais baratas lá que são muito piores de sabor e ela não... Não é feia, né? Aquela pizza bem, parece uma sola de sapato, mas essa aqui a gente fez e olha como é que ficou. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela é altinha, tipo aquela pizza pan, né? Então assim, a gente achou que valeu bastante a pena porque ela custa três e pouquinho sem as taxas, né? Então, e assim, dá pra comer tranquilamente três pessoas que fica bem saciado. Então, é mais uma das séries dos vídeos curtinhos que eu pretendo fazer pra manter sempre postando no canal. Então, sim, aprovada. Tá mega aprovada a pizza. E essa aqui que não deu certo, ó. Eram duas, essa queimou. Então essa não tá aprovada, mas a culpa foi nossa. Então, quem gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, quem não for inscrito, que eu pretendo mostrar mais dicas, mais coisas legais aqui dos Estados Unidos. Valeu? Um abraço.